Vida Louca Nosso crime não compensa Quando ninguém olha, quando você passa, você logo acha Eu tô carente, eu sou manchete popular Eu tô cansado de tanta babaquice, tanta caretice Dessa eterna falta do que falar Falar Se ninguém olha, quando você passa, você logo acha Que a vida voltou ao normal Aquela vida sem sentido volta sem perigo E a mesma vida sempre igual Se alguém olha, quando você passa, você logo diz Paiasco, você acha que não tá legal Perto de todos os sentidos, a noção do perigo Você passa mal Vida Louca Vida Louca Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você leve Vida Louca Vida Vida imensa Ninguém vai nos virtuar Nosso crime não compensa Não, não compensa Se ninguém olha quando você passa Você logo acha um pouco carente Eu sou um chefe popular Tô cansado de tanta barba triste Tanta caretice Dessa eterna falta do que falar Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Leve, 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 leve We love you